Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, aqui quem fala é Gretiano, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje galera, um vídeo um tanto quanto diferente não tem aqui no canal. Eu quero dar essa introduçãozinha aqui rápida com vocês, só pra dizer a vocês que é o seguinte, essa introdução ela tá sendo gravada bem depois do que o vídeo foi gravado, então muita coisa já tá bem adiantada. Eu tô só dando um paliativo aqui porque eu gostei de informar pras pessoas que não forem ver o vídeo até o final que esse não é o cargo-chefe do canal e não é a minha ideia. Mas como o pessoal decidiu jogar Minecraft, no caso eu, o Zero e o Starbuck, eu decidi tá trazendo um pouquinho do que eu tô jogando recentemente, incluindo aí com as novidades que tá pra chegar pra o canal, com muitas coisas que tá pra vir por aí, inclusive conseguir uma chave do action, então, de volta às gravações, né, eu tava tendo um problema, o OBS não tava conseguindo gravar com o OBS, eu tinha perdido uma chave que eu tinha ganho da própria Mirilis, que é a, pra quem não sabe, é a desenvolvedora do action. Eu perdi e eu acabei não tendo mais como gravar. Eu tentei gravar a GTA, mas a gravação ficou horrível, o Worms que foi gravado, beleza, mas, enfim, não vou me alongar por aqui, não sobre isso, mas, é, se vocês gostarem desse vídeo, só lembrando, esse vídeo ficou grande, teve muito cut, teve muito time-lapse, então, por favor, se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like, se você não é inscrito, se inscreva, e deixa aí nos comentários, se vocês querem ver mais, afinal de contas, a gente tá jogando isso aqui todo santo dia, beleza? Então, solta a vinheta aí, e curtam o vídeo, valeu, um abraço! Tá, a que ponto, esse canal chegou, gravar Minecraft? Zero, você que joga isso aqui há mil anos, Zero em New Play! Zero em New Play! Vamos, a primeira coisa a fazer é o... Como é o nome daquele negócio? Craft Table, né? Colocar madeira! É, pra fazer o... Como é o nome daquele negócio, véi? Pra fazer as postos Paranauê lá? É, o negócio dos Paranauê. É, isso aí. Craft Table. É, Craft Table. Aí, a gente tá aqui, desmatando a floresta, a floresta! E esse momento, o Greenpeace enlouquece. Eu vou fazer um aqui, já. Benchmark. Ó, tá aqui. Já botei um aqui. É... Vou botar aqui. Né? Aqui, aqui. Porra, por que, caralho, eu tô fazendo um... Tá, foda-se. Pô, não pode falar palavrão mais no YouTube. Se tu queres monetizar o vídeo, né? Monetizar, não. Alguém quer espada? Toma espada. Não, não, não quero espada, não. Eu... Tá bugado o mapa livre, o Zero. É... Tinha uma mina aqui, que o Zero tinha encontrado. Aqui, ó. Mina, picareta. É. Só... Tô... Um bocado. Só pra constar, já de começo de conversa, Minecraft não é o cargo-chefe do canal. Então, se vocês chegaram aqui por causa de Minecraft achando que vai ter um vídeo de Minecraft todo dia, não vai ter. Óbvio que a gente entra na zoeira com os Brody. Quando os Brody tá jogando, a gente entra também. Tá. Agora eu me enganchei aqui. Véi, eu sei que vai ter um monte de gente xingando. Dizendo que eu não sei fazer nada. E eu não sei onde é que eu me perdi de vocês de novo. E eu tô apertando o Ctrl e não tá correndo. Achei. Sim. Deixa eu fazer uma picareta de Preda. Terra serve pra quê? Pra nada, né? Pra ele na cara do defunto. Vamos sujar o meio ambiente. Pra ir na cara do defunto. Atrás de madeira. Alô, Greenpeace. Mano. Vai morrer. Vai morrer, filha. A bicha é vala. Mato mesmo. Agora não vai ser só o Greenpeace, não. Vai ter a... Qual é? É... Proteção Internacional dos Animais, né? Tô doido pra fazer um cavalo-bomba do BF. Beleza. Zero. Tá ficando de noite. Ó o Poico. Mata logo esse Poico aí. Ó o Clipper aí, sabe? Deixa eu fazer um cavalo-bomba do BF. Tá. Porque a dele tá guardado. O que é se tá guardado? Qual é a diferença desses tipos de madeira, hein, Zero? Ah, basicamente só a cor. Massa. Valeu. Deixa eu criar outra picareta. Agora deixa eu criar um... Um machado, né? Pra não ficar com o machado de... Criar uma esp... Porra. Vocês não têm medo de escuro, não? Fear of the Dark? Esse é o momento que a galera tá... Xingando nós. Filha? Oi? Porra, apertando o I pra... É... A gente precisa de um forno. Eita! O que foi isso? Loot. Ó o outro. Tá, tu morreu com um Creeper. Fala, desgraça. Pum. Tô perdendo. Ô gente, pega as mudas das árvores, não deixa... Um cam... Um caminhão de desgraça pra você, infeliz. Ah, mano. Eu vou fazer o que... Eu vou fazer o que eu sei fazer de melhor. Caralho, o que foi isso? Ih! Eu tô morrendo de fome. Ô Star, tem comida aí? Ai. Alguma coisa... Não. Zero, zero. Eu vou morrer. Zero. Como é que tu deixou teu nível de fome chegar no nível de morte? Zero. Eu jogo BF, zero. Eu não jogo The Sims. Pra tá prestando atenção no fome do boneco. Então é, você tá bom. Eu vou morrer. Porquinho, Star, boy. Eu vou morrer. Pega a picanha e come aí. Forno, tá no forno. Mano, mano. Zombies. Não, não. Sai daí, sai daí. Como é que come? Vou botar da mira. Ah, com o direito, com o direito. Tá, 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 tá. Ui. Chegou muito perto, não foi? Pode falar palavrão, não. Se pudesse falar palavrão, ia falar um agora. Faz outro forno aí, alguém. A gente... Nesse vídeo, a gente vai fazer... Ó, a gente já tá com sete minutos de vídeo aqui. Ainda não foi porra nenhuma. Porra. Não pode falar palavrão. Cara, eu tenho que me controlar. Tá com madeira aí? Só pra um caralho agora que vai ser da hora. Porra, não fala caralho. Não, mano. Joga uma espada pra mim. Toma. Tortilete. Ô. Mais um porquinho aí, né? Não. Esses quatro bifes aqui são meus. É pra quem tá com fome. Tá com fome. Como é que faz uma caixa? Deixa eu ver se ainda lembro como é que faz uma caixa. Não queima madeira, meu. Baú? Sim. É... Aquela madeira refinada... Madeira processada... Madeira refinada com... Com buracos. Deixa eu pegar mais madeira aqui. Pra fazer um baú de comida. Tô achando que você tava com todos meus itens. Meus itens dão tudo aqui. Tá. É... Depois a gente vai precisar fazer uma casinha. Pra... Ó, gente. Não mata galinha não, tá? Faz os bichos. Daí dá mais galinha. Basicamente tudo tu pode fazer reproduzir, viu? E a gente sabe quem é que vai fazer isso, né? Tá. É... Mais um forno, né? Vou botar carninha... Arqui. Tem carne assada ali. Beleza. Tem... Mais carne. Pô, o Zero já pegou o carvão, mano. Deixa eu botar. Tá, tá lá próximo da água. Eu andei jogando... Não se serve aqui, mas eu andei jogando. É... Tá a ação do carne ali que eu peguei. Eu vou... Vou ver se eu consigo pegar a preda. Vou replantar aqui. Eu acho que eu não peguei muda. Eu vou pegar a preda pra gente fazer uma... Um quadrado pra gente sobreviver por enquanto. Ô, Graciano. Caraca, tem um negócio... Tem uma plantação aqui, ó. Eu não sei quem foi que fez isso. Eu fiz isso aí agora. Foi? Tá. Quer pedra? Ô... É... Não, mas... A gente... Poxa... Não. Na moral, isso aí, velho... Eu fiz em cinco minutos, tá ligado? Ui, ui, ui. Botânico. A gente deu sorte de responder num lugar que tem uma... Sabe a vontade que eu tô de fazer o que eu sempre fazia no Minecraft de começar a cavar um buraco ao infinito e além aqui até encontrar alguma coisa? Pois é. Eu tô com a vontade de fazer o que eu sempre faço, nivelar tudo. Alguém tem síndrome triste aí. Tá. É... Peguei uma pá aqui e eu vou... Eu vou começar a descer. Achei preda. Pega bastante areia antes. Ui! Morreu. Não. Mas achei uma... Meio que é uma mina de pedra aqui, vai. Também conhecida como pedreira. Ô, desculpa, viu tio? É porque pedreira nas minhas quebradas é outra coisa. Cuidado não cair nesse buraco. Eu sei, tô vendo. Tô cavando um buraco pra cima. Pelo menos as macieiras tão dando maçã. É, que bom, né? Se eu não estivesse dentro do melancê seria complicado. Vocês querem fazer... Tocha lá pra baixo? Eu vou tentar planar aqui as coisas. Por quê? Não ficar um buraco e vocês acabarem... Caindo igual... Boste. Portão... Fecha... Vou fechar com o preda. Poxa. Eu sou um arquiteto da forma. Menino. Eu ia morrer... Só uso ferro pra... Careta de ferro ou espada, tá ligado? Ok. Ferro que eu botei. Caraca, o Zero já encontrou ferro? Buraco lá tinha de... Buraco. Buraco quente, hein? Peraí, Starbuck. Deixa eu ir pra aqui. Oh, meu Deus. Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? Não falei na maldade É, tá Aí, tem uma minha, tem alcatra Tampo Vou tampar, viu, Zero Beleza, a gente já tem uma mina De preda Mina Levo as coisas aqui Vamos levar Tá, peraí Tava separado pra ganhar Eita Tava cheio de coisa dentro Eu só acho que tem que expandir um pouquinho mais Tá, peraí Na verdade, isso daí vai descer Vai descer Quer botar as coisas embaixo? Oba Peraí, peraí Peraí Corre não Não Relaxa 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 Ih, carai Vai as porra Agora que o vídeo não é monetizado Mas Eu fiz uma conexão com a plantação Sério Que a gente tem que ficar olhando Mas Pra questão da hit A gente vai precisar comer É, só tem um porém, né, Zero Essa conexãozinha aqui que você fez Foi meio Complicadinha Que foi isso? Aqui, aqui é fraco, velho Não Não, peraí, peraí Calma, calma Boi Quem é o arquiteto daqui? Quem é o arquiteto? Eu Não, você não é porra nenhum Calma a boca Você é o host do Seth Tá bom Quem é que tá com os fornos e os... Eu Bota aqui Eu tô esperando o Ted Mosby do sertão Não sei onde é que é pra porra Não, bota lá no primeiro andar Aqui é a mina Mina Putz Não era isso Não era pra fazer isso Forno embutido Bota a craft Bota Tira essa craft daqui Peraí, peraí Peraí Tá, peraí Calma aí, calma aí, calma aí Vamos botar o forno embutido Já Isso No lugar maneiro Você botar uma cama Só acho Do lado do forno E aí tem mais lã Só Não tenho lã Deixa eu pegar a craft daqui Foi o único que matou a ovelha Eu peguei um a lã Eu tenho um a lã Eu tenho um a lã Deixa eu ver como é que faz a maquininha pra tosquia Pra o que? Tosquiar Me disse que vocês não perderam a todo aquele ferro que tava no... Não, tem umas coisas que estão comigo Tesoura Carvão, gente A gente tocha e tá no... Oh oh Vocês têm ferro? Hum Rapaz Vem no inventário, gente Obrigado aí pela luz Ah, tem ferro aqui Cadê a craft table? Eu odeio essa pedra Alguém quer tesoura? Serve pra quê? Cortar o cabelo aqui Tosquiar Mas a gente pode matar aqui da lã Tá vendo? Esse é o pensamento do cara que... Que... Peixe não tem alma Ô... 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 Bota uns vidros pra... Dá o... O negócio pra fazer Vidro? Vinte... Vinte areia Eu só acho que eu vou... Eu vou... Dar uma reforçada aqui nessa parede de fora Porque eu tô vendo a hora de um... De um creeper Vai botar mais um... Vai botar mais uma cam... É porque tipo... Tem uma parte... Ai! Tem uma bosta de um zumbi aqui Juliana do céu Morri Ih, o gancho não morreu Caramba, a espada de pedra só tira um coração por vez Cara, ele deu um drop frame Que sinistro Loot É, esse loot aí é justamente o loot que tava dentro da caixa Sorte que não foi um creeper Perdeu Ovo não Carne de zumbi Alguém joga preda aqui Muitas preda pra você aqui, ó Comigo Peguei aí Peguei Pegou? Tá Eu só acho assim Que isso aqui não era pra ser a casa, né? Isso aqui era pra ser a... A mina A gente só tá usando Pizariamente Os recursos tão escassos Escassos Mapinói A gente não tem nada ainda Cara, para de fazer picareta de madeira Por... Merda Não serve pra nada Bom É... Bom Por enquanto a gente tem uma mina, né? Uma mina de preda Ai Deixa eu tirar essa preda aqui Putz Daqui pra amanhã Bom É... Com essa pequena explosão A gente vai deixando Vai parando o vídeo por aqui O outro palhaço tá roubando meu loot Só tem a linha É... A gente vai parando o vídeo por aqui É... Por enquanto a gente só fez a mina Então você deixa seu like aí Se você... Quer ver mais vídeo Eu acho E... É isso Se quer xingar Use o Twitter É... Se querem xingar Use o Twitter É... O meu Twitter tá sempre aqui na descrição Pode xingar lá também E... Aguardem porque vai vir as outras coisas E eu já... A gente não vai nem parar a gravação aqui A gente vai dar a continuação da gravação aqui já Mesmo Só porque o vídeo já tá muito grande E quem vai se ferrar pra editar sou eu Então... Beleza galera? Tá aprendendo Não pode palavrão É... Infelizmente não pode mais Senão... Não é monetizado E se não for monetizado Como é que a gente paga o leite das crianças? Não é verdade? Enfim Então... Volgando por aqui Aquele abraço Aquele beijo pra vocês Não sei se... Vai Zero Se despede zero Tchau Falou gente Aí Pelo menos um Enfim Fui